Como declaro ações em carteira que tinha em 31 do 12 Amém! Olá você que virou o ano com algumas ações em carteira Ou seja, uma única ação em carteira Você tem que informar essa ação lá em Bens e Direitos Já tem outros vídeos aqui no canal que explicam como que você informa Mas eu resolvi fazer esse Porque eu vi que tinha um pequeno detalhe Que nos outros vídeos eu não tinha informado Então fica no vídeo que você vai entender o que eu estou falando Em todos os vídeos que eu já fiz hoje de como que declara Bens e Direitos Que eu me lembro, eu acho que Eu sempre preocupei em colocar a posição de 31 do 12 de 2019 Porque é o ano que acabou de encerrar, né? Mas existe aquele investidor que já tinha ações em carteira em 31 do 12 de 2018 Ou antes disso E me parece que alguns deles não conseguiram através da explicação de 31 do 12 de 2019 Aplicar para 2018 porque de fato existem umas coisinhas diferentes Então vou mostrar a tela do meu computador Imaginem que eu já entreguei uma declaração anual referente a 2018 Lá no programa IRPF 2019 Ok, foi entregue isso em abril de 2019 E agora que em maio de 2020 eu vou fazer meu IRPF 2020 referente a 2019 Eu não vou começar uma declaração do zero Né? Se eu já tenho uma declaração entregue Normalmente o que as pessoas fazem? Elas pegam o arquivo importação E importam ele no programa IRPF 2020 Que ele já vem com os dados que existiam na declaração entregue Só para você ir alterando e ajustando aquilo que teve alteração E lá em bens e direitos Essas ações que você virou o ano Elas são a mesma coisa São os dados que você vai ir alterando Então vem para a tela do meu computador Que você vai ver aqui um exemplo de um contribuinte Que virou o ano de 31 do 12 de 2018 Com uma única ação Então lá no IRPF 2019 dele Tinha uma única ação em bens e direitos Agora na hora que eu importei esse IRPF 2019 no IRPF 2020 Carregou essa informação Então observem aqui A única ação que ele tinha O BBAS 3 Situação em 31 do 12 Ele carregou o valor Já estava preenchido na declaração Já entregue E situação em 31 do 12 de 2019 Zerada Porque você que tem que fazer aí os ajustezinhos Se você de fato vendeu tudo De BBAS 3 Durante 2019 Você vai manter do jeito que está Ok? Ok E vai informar o resultado dessa venda O resultado do mês Que você fez aquela venda Lá no menu renda variável Ou em rendimentos exentes e não tributáveis Que elas têm sido um lucro exento Tá gente? Então quando Até um bom exemplo que se dá É quando você compra uma ação no mesmo ano E vende ela no mesmo ano Você nem precisa informar bem esse direito Mas o resultado da venda Tem que ser informado na declaração Então se Nesse exemplo aqui As ações da BBAS 3 Você tinha em 31 do 12 de 2018 Durante 2019 Você vendeu toda Todas as unidades Que no caso aqui são 300 Em bens e direitos vai ficar assim Mas você tem que fazer o lançamento do resultado Dessa venda nos outros menus Ok? Ok Alice Mas não Olha O que aconteceu foi que em 2019 Comprei, vendi, comprei, BBAS 3 Depois vendi, depois comprei mais Depois vendi, depois comprei mais Vamos lá O que que você tem que fazer Quando você de fato Movimentou essa ação Que você já informou na declaração do ano anterior Você vai fazer todos os cálculos Pra chegar em qual que era A posição dessa ação Em 31 do 12 de 2019 Porque esse aqui é o IRPF 2020 Entram as informações de 2019 E essa descrição aqui Ela não condiz com 2019 Ela condiz com 2018 Então você vai pegar essa descrição E vai fazer os ajustes necessários Que representam as novas compras As novas vendas Vamos ver se você comprou mais 200 BBAS 3 Então você vai vir aqui Você fechou 31 do 12 de 2019 Com 500 Você tinha 300 em 31 do 12 de 2018 Você adquiriu mais 200 Durante 2019 Então você encerrou 31 do 12 de 2019 Com 500 Você vem e ajusta a descrição 500 E vamos supor que o custo médio Aqui ele acabou aumentando um pouco Porque as novas que eu comprei Foram mais caras Ele aumentou pra 35 e 42 O resto você não precisa mudar É 500 unidades vezes 35 e 42 Transportar Joga pra cá Entenderam como que vai ficar? Você vai continuar com o valor Que já tinha sido informado em 31 do 12 de 2018 Só copiado aqui O que você importou E você vai informar o novo valor De 31 do 12 de 2019 Sempre lembrando de ajustar a discriminação Sabe até que eu acho que esse campo de discriminação Ele deveria ter discriminação Da situação de 31 do 12 de 2019 Né? Ou não Porque quando você vende tudo A discriminação Ela é referente em 2018 Bom, enfim Preocupe em deixar a discriminação Quando você adquiriu mais vezes esse ativo Retratando a situação Do ano mais recente Ok Pessoal Não esqueçam de dar ok pra salvar, tá? Que às vezes acontece Você preenche ali Vai pra outra tela Fecha o programa da receita Que não salvou o seu lançamento Essa foi uma dúvida Que eu recebi No direct Foi até do Renato M. Santos Esse vídeo A maioria dos vídeos Mostra com mais detalhe Quem está iniciando na bolsa A dúvida seria Sobre quem já tem valor em 2018 Se soma tudo com 2019 E coloca no campo posição em 2019 Então Soma sim Você vai ajustar a discriminação Para um novo valor De custo médio A nova quantidade E coloca Ali 31 do 12 de 2019 A sua quantidade total Ou seja A soma que você tinha em 2018 Mais tudo que você fez Em 2019 Você tirou na bolsa quando? Eu gostaria de saber de você Aqui na descrição Desse vídeo Quando que você entrou na bolsa Curta Compartilhe Vá no meu Instagram Links Aqui na descrição do vídeo Como que você pode me achar Caso você queira Que eu faça a sua Declaração anual Que na verdade Não consegue ser feita Sem os cálculos Ou seja Vou resolver toda essa parte De bolsa fiscal Para você E Mas compartilha esse vídeo Com um amigo Quem está Se expondo a fazer A própria declaração Que eu super apoio A essa menina é doida A essa menina faz Ainda apoia Quem quer fazer só assim É gente Se você tem tempo Eu tenho um monte De conteúdo gratuito E aí você Consegue pegar os detalhezinhos Porque não é difícil É só detalhado Faça você mesmo Né Eu acho que Que esses vídeos Eles ajudam muito Então por isso Que eu quero que você Compartilhe Por favor Caso esse vídeo te ajudou Compartilhe com algum amigo Seu investidor Que esteja fazendo A sua declaração sozinho Ou que já Que entrou na bolsa Esse ano Que vai fazer a declaração Só no ano que vem Para ele já ir aprendendo Para ele já ir entendendo Como que funciona Essa questão fiscal Porque ele vai precisar Teve nota de coitado Tem que fazer cálculo Tem que fazer declaração Mas eu confio Para te ajudar Então eu te vejo No próximo vídeo Se você ativar as notificações Se inscrever Senão a gente não vai se ver Né Ativou? Se inscreveu? Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Vem para a tela F9 Nossa Nem tinha aberto A música Eita Bem que tu está aqui Para falar F9 F9 Tchau Tchau